Nosso assunto agora, a Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton vence o grande prêmio do Azerbaijão e tira a liderança do Mundial, do alemão Sebastian Vettel, que terminou em quarto lugar. O tetracampeão superou Kimi Raikkonen. Conosco o Alex Rufo, nosso comentarista de automobilismo. O Alex, os acidentes e a entrada do safety car acabaram roubando a cena na corrida. Qual o motivo para tantas lambanças no circuito em áudio e vídeo? Bom dia, Alex. Tiago, toda essa lambança realmente tem um motivo. O circuito de rua de Baku, ele lembra muito um jogo de videogame. Então fica muito difícil para os engenheiros acertarem o carro e também para os pilotos na hora da tocada do carro. O que transforma essa prova numa verdadeira corrida maluca. Ele tem a maior reta da Fórmula 1, os caras aceleram 300 km por hora durante 25 segundos sem tirar o pé embaixo e depois uma freada forte, curva esquerda em 90 graus. Aí a pista na subida do Castelo, mais uma vez uma dificuldade. Ela fica mais estreita e vai para uma sequência de curvas em alta que termina na curva 16. E essa 16, a freada também é forte e entra justamente do lado de uma reta onde tem o mar Cáspio, com ventos laterais que desequilibram muito o carro. E mais uma vez pode acontecer o carro no muro. Com todas as lambanças da corrida, o Hamilton acabou vencendo, assumiu a liderança do campeonato, abriu 4 pontos para o Vettel, mas o mais legal de tudo é que mesmo sendo uma corrida maluca, não teve nenhum dique vigarista na pista. Alex Rufo, para o Jornal da Manhã.